Aí essa daqui, é... Pô, essa daqui era assim, né? Você paga o frete 10 e compra 5 porções. Aí depois você paga o frete 15 e compra 5 porções e ele pergunta esse X aqui. Quanto é esse novo X aí das 5 porções? Aí ia dar lá que dava R$24,00 a porção. Tá bom? Beleza? Tchau, tchau.